É como o Eda né, pra ver se a gente consegue aqui, vamos tentar, vamos tentar, boa, Legend, quem será hein, quem será o Legend, quem será cara Fala galera, eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile e no vídeo de hoje mano, vamos tentar umpar um pouco mais a nossa conta Become a Legend né mano Vamos tentar contratar a Legend, vamos ver se a gente consegue contratar algum jogador top pra ela, pra gente tentar aí dar uma upada nela melhor, vamos tentar aí treinar esses jogadores em live Porque é muito difícil, eu não tenho tempo pra jogar e só tenho tempo em live, então vamos tentar aí dar uma upada nela hoje, vamos tentar conseguir alguns jogadores aí Então já ficou curioso, quer saber qual a gente vai tirar, será que a gente tirou um Legend top? Será que a gente não tirou nenhum? Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece de me seguir também nas redes sociais, arroba.jl esportes, é meu Instagram e também o meu Twitter, me segue também na página do Face, o link tá na descrição Não esqueça de assistir os outros episódios dessa série, tá aqui ó, no card aqui em cima, toca aí e você vai ver também os outros episódios, o 1 e o 2, esse é o 3, beleza pessoal? Mais um recadinho pra vocês também, é que o patch full licenças está atualizado, o link já tá na descrição, beleza? Vocês já podem baixar e instalar o patch full licenças 100% atualizado Antes da gente começar o nosso vídeo, eu quero dar mais um recadinho pra vocês, liga só Loja Pontual Games, a sua loja de gift cards Aqui você encontra gift cards de várias plataformas, Xbox, Playstation, Steam, Google Play, Nintendo e até cartões da Netflix Loja Pontual Games, compre gift card com toda a comodidade direto da sua residência Loja Pontual Games, link na descrição Sem mais enrolações agora, bora pro nosso vídeo Bom pessoal, aqui estamos na nossa conta, né, Become a Legend, recebemos 3 olheiros grátis, né, do empresário aí E vamos lá pessoal, olha só, a gente recebeu também a moeda por assistir a live e o prêmio de adivinha o vencedor, né, que essa conta aqui eu apostei no Barcelona Conseguiu 100 moedas, e aí ó, a gente recebeu aí mais 200 moeditas, top demais, né mano E as moedas do login, olha só, temos 940 moedas, 141 mil GP Pra quem não acompanhou os outros episódios, a gente conseguiu aí chegar já a quase mil pontos, né Então a gente vai tentar hoje também jogar uma partida aqui Vamos tentar contratar os caras aqui tops Primeiramente a gente vai tentar contratar os Legends, né mano Pra ver se a gente consegue dar uma upada nessa conta já Vamos tentar contratar os Legends aqui com giro grátis, pra ver se a gente consegue Pra ver se a gente consegue assim, colocar também jogador top aqui A gente tá precisando de um lateral direito também Se eu não me engano aqui não tem lateral, né Nessa daqui não tem lateral direito, infelizmente Tem volante, tem meia atacante, tá, tem um lâmpada por ali E bora ver o que acontece, né mano Vamos ver o que acontece aqui A gente já vai dar aquela primeira contratada aqui pra ver se a gente consegue no Legend Vamos lá, de primeira, será que vai vir? Será que vai vir de primeira um Legend? Será? Ah, não veio Não veio um Legend, veio um jogador normal Infelizmente, né Infelizmente, para nossa tristeza, veio um jogador normal aí E não é nem um jogador top É o Ilahamendi Nossa, cara, que jogador estranho Beleza, vamos lá Vamos nessa Bora lá Legend agora, hein Legend, nossa, mano Nem pra vir um Legend, Konami Nem pra vir um Legend, vou até avançar aqui Veio o Rodrigo, do Valência Beleza, vamos lá A última, hein Esperança é a última que morre Será? Será agora? Na última? Na última? Nossa Nenhum Legend no giro grátis Ganhamos o Zacarias Uhuhuhuhu Kiki Hehehehe Zacarias, beleza Ó, vamos dar mais um giro Vamos dar mais um giro agora É, como é, dá, né Pra ver se a gente consegue aqui Vamos tentar Vamos tentar Boa Legend Quem será, hein Quem será o Legend Quem será, cara Primeiro Legend dessa conta Tô ansioso Mudar pra melhor Com certeza que a dica ia mudar melhor Já tava bom Dica ia mudar pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Ah, mano Tu tá de sacanagem Tu tá de sacanagem comigo Olha isso, cara Hehehehe 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 É brincadeira, mano É brincadeira Esse Zag é apelão, mano Porém é bola ouro, cara Não vai tá legal Então, galera Conseguimos o Zag, né Mas, como eu falei pra vocês Infelizmente o Zag É bola ouro E não é legal, não A gente também tem uns destaques Da Euro aqui Vamos dar uma girada pra ver Será que vem Alguém que seja também Muito bacana Vamos ver Será que vem algum topzera Aquele top, top das galáxias Bora lá Deu aquela girada Vamos ver Ih 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 Quem é Quem é Quem é Arnautovic Quem é Que eu não sei quem é, bicho Quem é esse cara Quem é esse cara Nossa, mano Nossa, cara Nossa, mano Maximovic Zagueiro do Napoli É, não foi ruim, não Bom, galera Não vou gastar Né Vamos esperar vir jogadores Um pouco mais tops Pra ver Ah, tem aqui também A Fun Choice, né Vamos dar uma giradinha Mais na Fun Choice Pra ele gastar essas 200 moedas Que a gente conseguiu aqui Pra ver quem vem, né Ó, mais uma giradinha na Fun Choice Será que vem um Papai Cris dessa vez? Será? Nossa Outro na Ingolã É Não deu bom não, hein Melhor parar por aqui Melhor parar Vamos dar uma olhada Como é que tá o nosso time, ó Vamos dar uma olhada Como é que tá o nosso time O nosso time, pessoal Nesse momento Ele tá ali, ó Com alguns jogadores já Topzera, né A gente ganhou o Maximovic Que eu acho que seja Um pouco mais forte, né Do que o Digamos assim O Sócrates ali, né O Maximovic Porém, ele não tem tanto entrosamento Como o Sócrates Vamos testar o Maximovic ali Vamos tentar colocar ele Aqui No lugar do Sócrates Por enquanto A gente vai trazer o Sócrates Pra ser o reserva aqui Tá É A gente tem aqui Aqui, beleza, beleza Aqui o Sócrates Ok A gente tá precisando de um lateral ainda Ó, como vocês estão vendo Agora a gente tem o Izag A gente já tem um Nainggolan É bom que a gente Dá uma quebra no limite Do Nainggolan Isso nem existe mais A gente treina um Nainggolan Com o outro Nainggolan Beleza Então, bora lá Vamos pra uma partida aqui Testar esse Maximovic Se a gente consegue Conseguimos o nosso primeiro Legend Que foi o Izag Infelizmente aí Não conseguimos mais Nenhum outro Legend Nem nos giros grátis, né pessoal Então aqui, ó Agora Essa é a primeira partida Que vai valer realmente Né É a primeira partida Que vai valer realmente A gente ganhou Então, por 992 Só que a gente ainda não Pontuou pro ranking Ainda oficialmente, né As outras partidas Foram tudo partida Digamos assim É... Pra sair desse modo Que a gente fica de avaliação Entenderam? Então, agora sim A gente vai pra valer Opa Beleza galera Já tá verificando status aqui A achar um adversário Estamos com 992 pontos Vamos ver o adversário aqui, ó A gente vai Será que a gente vai conseguir pontuar? O cara tem 9,812, né Então, provavelmente É um time também Inicial Então vamos ver aqui, ó Vamos dar uma olhada No time do adversário Ó, o cara tem o Kane Tá jogando com o Kane De ponta esquerda Nossa, cara Muito corajoso mesmo Tá com o Puyol ali E o Sar na zaga, mano Ó O time é bom Também não está upado Tá usando o Maradona Nossa, mano Por que ele não coloca o Kane De centroavante Traz o Maradona Coloca de segundo atacante, né Mas eu acho que deve ser também Um rapaz que deve ser novato aí Então, mano Aqui tá o nosso time A gente não vai começar Com o Lukaku logo, não A gente vai começar com o Alba Né Ele tá cansado E a gente vai colocar no segundo tempo Vamos ver o que o time faz aqui Beleza Vai rolar a bola aqui, né Ó A gente vai pegar agora, hein A gente vai pegar agora, meu parceiro É agora Bora lá A hora é agora Que é onde separa os meninos Dos Dos moleques Opa Que é isso? Que é isso? Que travada foi essa, meu parceiro? Que travada foi essa, meu parceiro? Olha o Alba Alba Meang Ele é terrível Se vacilar Ele empurra pra dentro Olha o gol Alba Meang Tá lá A primeira facada do Alba Já mete pra dentro Tá lá o primeiro, hein 1x0 Bayer No Bahia Beleza O cara tem o Maradona por ali Vamos lá 1x0 Oitocentos e poucos pontos Tá dando uma travadinha Mas Nada que tá interferindo no jogo Por enquanto, né Vamos ver Depois, vamos lá Porque às vezes Essas travadinhas Ferram a A gameplay, né Bicho Caraca, velho Olha isso O cara é muito esperto Cês viram? Espertão ele, mano Caiu na frente ali Com o carrinho Cês viram? Cê viu, doidão? Um toque no Alba O cara Chegou primeiro, hein Caraca, olha Olha isso Que passe, cara No 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 Kane Boa Maximovic O novo contratado já chegou Mostrando pra que veio aí Bora lá Kane Trauco Tá lá Guinabre No Alba Meang Tentou o passe na frente Punhol Bem demais Esse punhol é mito, hein Punhol é mito demais Isso é doido, né Boa Caraca E os caras Eles estão perdendo muito O tempo da bola, cara Da jogada Tá ligado? Acho que é porque eles estão muito Ainda É... Não estão entrosados, né Também, né Tem isso Beleza Pianich Pianich Cobra lá dentro Pianich Cobrou bem Nossa Nossa senhora Nossa Meu Deus Que é isso, mano É, mas é assim mesmo Vamos lá Time novo Time Sem o entrosamento necessário Acontece Beleza Olha o passe ali Traore Conseguimos tomar Boa No Alba Meang Fintou Conseguiu Puxou Alba Meang Agora Alba Meang Gol Tá lá Elemito Alba Meang Não deixa o Alba Meang Pegar a bola não, meu parceiro Aqui é apeludo O Alba Meang é apeludo Bora lá Bora lá Esse é o segundo do Alba no jogo, hein Será que vai ter head trick? Vamos lá Continua, hein Cara, deu a saída de bola Para ali também Trauco Pires Olha o toque atrás Alba Meang Vira Girou Tentou no Guinabre Passe lindo Lindo o lance Guinabre puxou Bateu Meu Deus do céu Perdeu Perdeu O que seria o terceiro gol Um minuto de acréscimo Vai acabar, hein O juiz deu um minuto Vai acabar o tempo Fim de papo No primeiro tempo Já poderia estar 3x0 Mas infelizmente o Guinabre Conseguiu colocar na frente Puxou para o meio Não deu Agora a gente vai pôr O Lukaku Infelizmente o Aba Meang Não conseguiu fazer o terceiro Vamos pôr o Lukaku A gente vai pôr o Ozio Agora Trazer o Ozio para o meio Colocar o Bergkamp ali A gente vai ter um pouco mais De qualidade no passe O Bergkamp Ele joga por ali Joga bem Mas não tem um passe Tão excelente Trazer o Madland News para cá E o carinha já cansou ali E bora com tudo para cima A gente vai agora Com mais velocidade Com mais físico Na verdade com mais físico Velocidade Acho que o Aba Meang Tem mais que o Lukaku Então vamos nessa Porque agora é a hora De consolidar 2x0 Como diz o Milton Leite É placar perigoso Nossa Que isso Que isso Que boato foi esse feio Agora mano Que isso cara Oi parceiro Tudo bom Aí você não vai sozinho não Pai Você tem que tocar Boa Bergkamp Agora Devolveu No Lukaku Guinabre Está passando sozinho Não tem ninguém Pediu no meio Olha o Lukaku Devolveu para ele Lukakão da massa Desvia o goleiro Defendeu bem demais A bola por ali O A Nem sei como é o nome desse cara Eu acho que é O A Olha o Madland News Tentou o passe Maximovic Nainggolan Ozio Dominou Guinabre Agora Lukaku Tentou a puxada Punhol Bem demais Mito Punhol Metland News Ozio Passe lindo Punhol Punhol Tentando botar o Lukaku Para dançar Lukaku botou ele Para dançar primeiro Punhol Lá vem Lukakão da massa Olha o chute Pega bem demais Que goleiro incrível Que goleiro insano Lukaku de novo Olha o gol 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 Que que é isso Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu falei Punhol Eu falei Punhol O Lukaku é teu pai Não brinca na frente dele não Vamos lá 3x0 Olha lá Cancelo Traorê Eita travada da peste Bugou geral agora Bora Tocou Bergkamp Está passando o Lukaku Pediu o Lukaku da massa Já tocou lá no meio Está vendo Vai chegar Meu Deus Perdeu Guinabre Está passando agora Pediu Ficou bem com ela Lukaku da massa Chega a zaga Chegou bem demais Sérgio Ramos Maradona Ninguém vai na bola Chegou o Ramos A bola fica com ele Bergkamp Viu bem demais o Lukaku Ele tentou o passe no meio Não conseguiu Travado Maradona Tentou o lançamento Rozil Passe um dois Pianite Fim de jogo 3x0 O time está bem demais O time está bem demais Bora lá Sete chutes Nenhum do adversário Eliminou muito bem A gente vai ganhar pouco ponto O adversário tem menos ponto que a gente Oh louco A gente ganhou muito ponto Está maluco Como assim cara A gente ganhou Nossa velho Nossa mano 21 pontos Como assim velho Oh louco Chegamos a mil pontos Caraca velho Estou impressionado Galera se você gostou Deixa o like Não esquece Senta o dedo no like E comenta aí embaixo Quem vai ganhar Real Madrid Barcelona Juventus Lyon Comenta aí Os confrontos das champions Quem vai levar a melhor Quem vai passar para a próxima fase Comenta aí embaixo Quero saber a sua opinião Beleza Então deixa o like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Está aparecendo logo Aqui em cima da minha cabeça Do outro lado ali Vídeos anteriores bombando no canal Até a próxima Valeu demais